é isso aí galera de tudo beleza estamos de volta com o net pode pedir motel onde ela vai continuar então mesmo 73% então vamos lá então lá então né pode pedir mostrar o ar lembrando aí que depois que eu terminar esse aqui galera jogar comigo ele dá um toque aí vamos jogar junto aí 24 jogador é bom então o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?